Fala aí galera, aqui quem fala é o Lucas do Brasil e hoje nós vamos jogar Rainbow Fronts capítulo 1 E vocês sabem muito bem que o capítulo 2 já lançou, atualizou para o primeiro, mas se vocês não se lembram Vai passar aí na tela o negócio para vocês entrarem no capítulo 1 de Rainbow Fronts Na verdade eu vou passar o tutorial agora e depois eu vou mostrar para o vídeo Espera só um pouquinho, hein? Espera só um pouquinho, hein? Quando você estiver aqui no capítulo 2 de Rainbow Fronts, você vai lá e vai aqui para o chapter 1 Aí depois você vai lá e aperta em jogar Aí já estamos no capítulo 1 de Rainbow Fronts, estão vendo? Super fácil, super fácil, super fácil Aí você já está aqui Bom, voltando aí para o capítulo 1 E eu também vou passar o vídeo do capítulo 2 Vamos lá entrar aqui nesse ônibus Eu já joguei muito, muito esse jogo Então eu já sei o que vai acontecer, eu não vou passar spoiler Eu até comprei uma caixinha nova Indo em uma viagem em campo Aê! Pronto, agora vamos Pular, eu quero pular, eu quero pular Mundo estranho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bem-vindo Bem-vindo Eu preciso da sua ajuda Meus blocos caíram Tudo o que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta Boa sorte Pá, vamos lá na galadinha Calma aí, gente, calma aí Eu vou aumentar um pouquinho esse volume Calma, você não conseguiu essa coroa no foguete não, hein Eu acho mais feio Não é feio, não é feio Mas ele é... Não tem nenhum Não, ó Ó, Rinaldinho 10, 20, 13 Não tem nenhum Alguém me põe a caixinha Desculpa, eu tô com muitas tóxias Cadê, 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 cadê Tem que encontrar 24 blocos Pode ser que eu morra, tipo, não Ah, a caverna do laranja Agora, se a gente subir aqui Se a gente tiver na parte do laranja O laranja vai tá aqui Ele vai tá dormindo lá em cima Tenta e se eu tô aqui Orange E dez Hum, hum, hum Não sei muito inglês Só praticando Hum, tem aula de inglês Mas não importa mesmo É o que? É procurar Não precisa estar perto Não precisa estar perto Tem alguém aqui Meu Deus, esse cara não tá ajudando nada Quem tá com o último bloco? Quem tá com o último bloco? Cadê o último bloco? Cadê o último bloco? Quem tá chamando essa menina aí? Essa GG aí? E eu... Hã? Entendi Que negócio aqui que... Ah, que escrito... Ótimo Por quê, hein? Por quê, hein? Que coisa é essa? Oddworld significa mundo estranho Será que tem alguma coisa, hein? Cadê o último? Cadê o primeiro? Não Cadê o bloquinho? Se eu ficar cercado, eu vou ficar muito pistola Cadê essa porcaria? Cadê? 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 Alguém botou o último? esseisce? Oh my, 네! Sea Cego? Descansar um pouco... E você vai precisar de... Você vai precisar para mim... E você vai precisar para mim? Não, 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 ah, não vou se ferrar, vou ter que, ah, não, ah, não vou gastar. Desculpa. Parece que o Gurim está com, acuadado. Eu acho que, eu acho que ele sabe que você está aí. Não se preocupe, ele é cego. Como ele vai te pegar se ele não estiver? Ué, pegando. E ele pega na caixa, só para vocês saberem. Então, para quem joga Rainbow Friends e não, e como fazer o ovo, está assistindo esse vídeo, o Gurim pega na caixa. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Só maluco, ó. Oi? Galera, descobriu uma passagem secreta. O que é esse, mano? Onde eu vim parar, véi? Uxi! Aqui. Ah, tá aí, tá aí. Tá transformando a caixa? Talvez ele não, vamos procurar os pacotitos, aqui. Aqui, ele gosta com uma, tô com outra. Hum, 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 hum. Tão Подthinkado. Humo, hum, 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 hum. Tão鳥 time. Tem, com uma, hum, 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 hum. Tão Anne-Vous M standalone. e aí e aí e aí e aí e aí a é o maluco que pega na caixa o que beleza eu tenho pouco não é uma saída o maluco que conheço O primeiro amigo do Blue de 1991, Oswaldo Davies. Olha gente, eu posso mostrar um negócio. Oh, oh, oh. Threatle. Aí vira aqui mano, olha isso. Tá escrito lá. Que vídeo é isso mano? Não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um negócio rosa de comida mano. Tem um negócio verde também. Aí pega um troço verde. Só botar. Tem um bicho. Tem nada. Tem alguma coisa aqui. Ah, tem sim. Tem esse bicho. Tem um negócio verde. Tem uma coisa verde. Que coisa é? Ah não tem Mais uma e mano Mano Sobreviveu o povo lá como tinha ninguém Tô ouvindo o barulho dele Cadê meu amiguinho? Azul Babel você é minha amiguinha Tá bom Meu amiguinho Ah foi minha cor Oi Minha cor Minha cor Cadê meu amiguinho Ai bicho Ai mano Pelo amor de Deus Ai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sai dai Sai dai Ié Esse bicho é cego Mas cara, ele pode Ele pega na caixa Bicho, bonita bonita Meu Deus Bota a caixa E ela conseguiu Ah não Mulher do céu Não Não Olha essa louca Também sou louca Olha essa louca Vamos logo, mulher, cadê todo mundo? Aqui apareceu os últimos Vamos para os mais próximos Não te prenham Mano, cadê? Ah, descobri, está lá embaixo Oh, caramba Eu vou só aqui Vai ficar minha vida, clã Tô nem aí se meu blu me viu Só fui, só fui Concentrado, clã Fui concentrado Isso é uma surpresa Laranja saiu de sua caverna Oh, que surpresa boa Talvez ele tenha cheirado uma comida Tudo isso morreu O que é isso? As pessoas estão morrendo no emblofite mais fácil do mundo O emblofite mais fácil do mundo Pô, dinheiro, cubo Não, não Não, não, não Esta é a última noite Depois de consultar minha marca Eu vou te mostrar por que você está aqui Por que as aberturas começaram a vazar? Oh, coisa boa Eu nunca vou por essa porta Simplesmente o porquê Porque sempre o bolo aparece lá Que sonho, mulher Mulher Você é maior Ela é mais louca, mano Ela é muito maluca O que é isso? Também vou botar minha caixa Tô com medo Ali o roxo Acho que eu vou te pegar na caixa Vamos testar Tô brincando Tem bicho aqui Parece que eu não esqueci de alimentar lá Eu sempre alimento ele Com um soco na cara Bom, não vai demorar muito O que é isso? O que é isso? Esse cubo Cadê a mulher? Não sei Ninguém está o laranja E na carreira Do que é a mulher A mulher Suscrut A mulher A mulher A mulher 결idão A mulher E essa daí? O que é que eu vou te pegar na caixa? Que bonito Minha festa é Ae, faltam só três Três cozinhas galerzinhas Cadê, cadê Oma, caramba O laranja não deve pegar na caixa, não é possível Quê? Ei, foda-se Não me passou aqui atrás de mim Menino que vomita! Vamos lá devagarzinho Vamos lá devagarzinho Vamos lá devagar E aí Vamos garoto Vamos lá Cadê? 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 Primeiro amigo do Blue 1991 Falta um treito Um treito Um treito Um treito Um treito Aguenta lá Tô Um treito Um treito Um treito Um treito Um treito Tô vendo como fazer Veio que ele passou Vamos seguir ele só de garacinho Um treino Um treino Um treino Caramba! O que é? O que é? O que é? O que é? A porcaria dos filhos... O que é? 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 Deixa-me ver... Ainda tem ali... Cadê os fusíveis, mulher? Galera, tá tenso Cadê esses fusíveis? Cadê, galera? Vinte e sete minutos já, mano Só quero zerar logo Cadê, mano? Só faltam três Se角 é Cadê... É, cerca as... O 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 que é isso? Manutenção, o eixo 12 Cadê? Cadê? Vixe ferrou Sai Tá pensando Mano Mano E ouviu o que eu vi? Mano, cadê os Mano Meu Deus, galera Cadê o troço? Cadê os troço? Mano Tô cansado O que? Só falta um Só falta um Galera, só falta um fuzil Mano 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 Por que Por que Mano? Por que Mano 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 Não, sai Sai Aê, galera, finalmente Finalmente, mano O que está acontecendo? Não, isso não deveria estar acontecendo O que? A máquina está bem? Está tudo escuro, não dá para ver Ai, mano Morreu esse tanto de gente, eu estou aqui, galera Mas não, estão ainda aqui comigo Não sei, pô Minhas mãos estão suando já O que é isso? O que está fazendo isso daqui? Tá, já acabamos a noite Parece que você vai ter que ligar a energia de volta Encontro a maneira de ligar o jogador de backup Quem sabe, talvez eu deixe vocês saírem depois Ai, sim Não, vem Você provavelmente vai precisar disso Ai, galera Finalmente Mas pelo menos eu Mais uma Só que eu tenho que pegar mesmo Agora eu tenho que pegar a mãe e a batalha Ai, eu vi alguma coisa ali Ai, o bracinho do verde Tem uma bateria aqui Falta oito Falta dois Não, aqui falta dois Falta sete Falta O que é isso? Eu pensei Ai, Muno Total, menino Falta cinco Não! Não, 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 corre! Não! Não, não, corre! Aí, mano. Não! Não! Menino, não! Ele vai pegar ela! Não pegou! Ah, mano! Falta um 4! Falta um 4! Falta um 4! Falta um 4! Não, não faltam... Falta um 4! Ou faltam 3, não sei! Acho que faltam 3 só! É, não sei! Agora só faltam 3! Não é isso, mano? Só tem nós dois! Nesse level eu não saio da caixa Aí, só da caixa um pouquinho Aê, faltam Só tá pouco Galera, tô com medo Tá tudo escuro Ele vai deixar a gente ir Não, não anda bem, vocês agora não Só faltam três Então faltava quatro Faltam três Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Oh, que beleza Onde é que é festa? Era dos monstros Não Ela morreu Ela morreu Rapaziada, ela morreu A menina que ajudou esse tempo todo morreu Agora só me resta, galerinha Só eu estou vivo Será que eu vou se morar sozinho? Ai, então, sobe Ai, então, sobe Ai, coi, sobe Ai Eu preciso delas Só saio na caixa Tem que sair na caixa agora Só a caixa poderá nos salvar Olha aí Cadê? 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 A gente tá quase conseguindo Tá muito difícil Muita pessoa morreu Aquela menina que tava ajudando a gente Esse tempo todo Faleceu Aqui é o teatro Meus mãos estão soando Eu não consigo É só levar É só levar É só levar Eu só levo Porra, zerei Não, já temos uma parte de zerar galerinha A gente já conseguiu As luzes já voltaram E eu tô sozinho Todo mundo morreu Parece que estamos de volta aos negócios Obrigado por ligar a energia novamente Como recompensa eu vou deixar vocês irem Ou você ir Por causa que todo mundo morreu Mas primeiro vou ter uma festa de despedida Oh, que beleza Que tal festa vai ser essa Vocês chique-se-quique Rescataram todos os ingressos Os ingressos pra festa Eu vou deixar vocês irem Eu vou deixar vocês irem Depois da festa Eu vou deixar vocês irem Eu prometo A menina que tava com Comigo Morreu Foi de base Bom Bora pegar aqui É Alguém me ajuda aqui Por favor Eu não tô conseguindo pegar Acho que eu vou pra festa do mesmo jeito Não sei Estou tão feliz que você veio Eu pareci para um deles Seus bolos de despedida Quando todos receberem uma fatia de bolo Eu não entendi Mas vamos lá, né Saí daqui Desses blocãs Amante Tente Sai daqui Vamos, coi O voo tá vindo O voo tá vindo, galera O voo tá vindo, galera A gente vai gerar Isso Boa, galera Zeremo O voo tá vindo, galera Agora só falta o bolo chegar Agora só falta o bolo chegar Agora só falta o bolo chegar 45 minutos de vídeo 45 minutos de vídeo Então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E se gostaram Deixem um like Se inscrevam Se inscrevam E se não apertar o sininho De que vocês apertem Então, galera Falou Tchau, tchau Da parte do VAMALHAK